Oi pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a relação de bebidas açucaradas com obesidade e doenças crônicas Basicamente é um vídeo de alerta, de informação para todo mundo Porque se você não é do tipo de pessoa que consome bebidas açucaradas Bom, porque aí você vai se informar e vai continuar nessa Mas se você é a pessoa que costuma consumir bebidas açucaradas, bom também Porque você vai, bom que você está aqui no caso, né? Que você vai com esse vídeo pegar informações para quem sabe você possa melhorar essa sua relação com esse tipo de consumo de bebida Tá? Então antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui E como eu sou nutricionista, se você não me conhecia, né? Venha fazer parte do canal, se inscreve aí e ative as notificações Os dados que eu vou compartilhar aqui, né? São de uma fonte científica deste ano de 2022 A fonte está logo aí abaixo, tá? E aqui a gente tem o mapa, né? O mapa MUNDE, no caso E aqui a gente tem a média da ingestão Esse SSB, né? Em inglês aqui Mas a sigla traduzindo é isso, né? Bebidas açucaradas em gramas por dia E eles fizeram o paralelo do ano de 1990 e do ano de 2015 Basicamente, né? O verde mais escuro é a ingestão mais baixa Que é de 0 a 99 gramas por dia E o que é que eu quero com isso, né? Que você reflita, na verdade, né? O objetivo é esse, que você avalie se você tem esse tipo de bebida frequente Tem até mesmo energéticos, né? Que possam ter açúcar Sucos prontos que, se não for um suco integral, né? 100% da fruta, pode ser que seja um suco ou néctar de fruta Enfim, que é na verdade uma bebida que tem adição de açúcar Ou também de frutose Então, na dúvida, você tem que avaliar Quando você tem um produto ali, né? Embalado Avaliar sempre o rótulo, né? Pra você entender melhor O que é que está ali dentro daquele produto alimentício E comenta aqui embaixo, né? Se você consome essas bebidas açucaradas, né? Que não são tão saudáveis Mas se você tem essa consciência, né? Por exemplo, existe uma diferença, né? De uma pessoa que consome e nem percebe O que é diferente daquela que consome Mas de uma forma mais consciente Ou seja, ela está consciente de que ela consumiu Mas ela sabe que, sei lá, daqui a pouco ela vai pra academia Ela vai queimar aquele açúcar que ela acabou de consumir Então, é uma relação diferente, né? Você até consome, mas você tem noção dos impactos E por isso você já controla, né? Você controla, por exemplo, a quantidade Então, é diferente, né? Tem gente que vai e consome Tem aqueles fast foods, né? Que você paga e você tem direito de você colocar lá o refil do refrigerante, né? Você pode beber de novo e de novo Se você quiser, já está pago, já está incluso Então, é uma tentação, mas tem que ver se vale a pena, né? Então, é diferente daquela outra pessoa que até consome Mas quando consome, consome com consciência também da quantidade Ou também tem gente que nem gosta, né? Dessas bebidas açucaradas Então, é uma questão, é uma oportunidade, né? Pra você aqui, aqui, se avaliar E aí, nesse outro print aqui, desse mesmo artigo Eles, eu vou ler aqui alguns tópicos, né? Que eles trouxeram Que essas bebidas açucaradas, elas são consumidas em grande escala global Vou citar o exemplo do refrigerante Que eu acho que é o exemplo mais clássico de bebida açucarada Que não é boa, bom pra saúde A gente tem uma empresa que, às vezes, é fundada em um outro país Então, lança aquele refrigerante Você encontra aquele refrigerante fácil em fast foods, de grandes centros urbanos Mas quando você vai na cidadezinha pequena Com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes Você vai no mercadinho da cidade Tem lá o refrigerante, a latina refrigerante daquela empresa Então, vejam aqui O quanto que, às vezes, um produto vindo de um outro país, né? É literalmente um produto de escala global, né? Ao ponto de chegar em cidades bem pequenas Então, realmente, é bem acessível nesse sentido, né? Fora que costumam, dependendo do caso, né? Ser realmente, até mesmo, acessíveis financeiramente, né? Bom, continuando aqui, né? Que estudos têm mostrado, né? Que existe um fator de risco aí, né? Relacionando essas bebidas açucaradas com ganho de peso E também doenças crônicas associadas a isso Ou seja, é aqui que entra, né? Aquilo que eu tinha dito no início do vídeo, né? Que eu ia falar sobre a relação das bebidas açucaradas com obesidade Então, é basicamente isso Porque existe mesmo essa relação do consumo desse tipo de bebida com ganho de peso Ou seja, obesidade Automaticamente com outras doenças crônicas também Associadas com a própria obesidade E que essas bebidas açucaradas, elas promovem o ganho de peso Pelo raciocínio lógico, né? Porque vai adicionar calorias à dieta Então, são calorias líquidas, né? Por exemplo, você consome ali 300 calorias É diferente de você mastigar, né? Tudo bem que mastigando você também consegue comer muitas calorias facilmente Dependendo da fome, né? Do que você escolheu comer Mas a bebida, ela não requer a mastigação, né? Então, teoricamente, é muito mais rápido e fácil De você consumir essas calorias provenientes de uma bebida Então, é uma bebida que tem calorias Que vão adicionar esse excedente calórico na sua dieta E que isso também gera uma hiperinsulinemia Induzida, né? Pela rápida absorção de glicose Ou seja, isso aqui é um outro mecanismo que explicaria, né? O ganho de peso, né? Então, porque esse tipo de bebida tem açúcar, né? Como a glicose Ou, no caso, a sacarose, né? Que é o açúcar que é composto de glicose e frutose Ou a própria adição de frutose mesmo Você, então, tem açúcares simples, né? Basicamente é isso É um açúcar de rápida absorção Então, a rápida absorção gera uma rápida liberação de insulina E essa hiperinsulinemia resulta, por exemplo, aí Em lipogênese, né? Acúmulo de gordura Ou seja, ganho de peso Um outro mecanismo que explica, né? A associação das bebidas açucaradas com ganho de peso É a possibilidade da ativação do sistema de recompensa dopaminérgico Aqui, no caso, é no sentido de dizer o seguinte Que as bebidas geram uma sensação boa, agradável Que aí gera um sentimento de recompensa Por exemplo, quando a pessoa tá um pouco tristinha Ela se refugia nesse tipo de ingestão, né? De bebida Porque ela vai ter aquela memória de que Uma outra vez ela consumiu e ela sentiu aquele bem-estar, né? Então, a gente tem que ter cuidado Pra não cair nessas armadilhas aí E que essas bebidas açucaradas Elas contribuem para doenças crônicas Através do ganho de peso Como a gente já vem aí, né? Conversando E também porque ela acaba gerando uma alteração, né? Adversa ali na questão da glicemia Então afeta a glicemia Pelo que eu já falei Porque tem uma rápida absorção de glicose Altera também o metabolismo hepático Pelo excesso de açúcar, de frutose Nessas bebidas açucaradas E aqui eles falam sobre outras questões Sobre a importância de ter atenção a isso tudo Também por parte dos governos, né? E que a ingestão Tentar reduzir a ingestão das bebidas açucaradas É um importante tópico aí Para melhorar a relação, né? Da qualidade da dieta Na perspectiva da saúde cardiometabólica Então eles entram falando sobre o consumo que é grande Que é global, a escala é global O quanto que alguns locais do mundo também aumentaram Esse consumo ao longo do tempo E o quanto que esse consumo pode estar relacionado com doenças E portanto a recomendação para ter atenção a esse consumo Para você ter uma melhor saúde Também na perspectiva cardiometabólica Então realmente doenças cardíacas Alterações metabólicas como a obesidade Então tudo isso pode ser visto como algo preventivo Para você evitar essas alterações E ao mesmo tempo entender que muitas alterações Que hoje a gente vê aí muito Nas notícias, até mesmo nos jornais De doenças crônicas como obesidade, excesso de peso A gente vê que isso é muito por quantas vezes os hábitos mesmo, né? O quanto que o fator dieta interfere nisso tudo E você viu aqui um exemplo Que é um perfil de bebida Que às vezes as pessoas adotam na sua rotina E nem percebem E aquilo ali às vezes está contribuindo Para o ganho de peso dela ano após ano Se você gostou do vídeo Compartilhe e se inscreva no canal E a gente se vê num próximo vídeo E a gente se vê num próximo vídeo